Olá, estamos de volta com mais um Boletim Notícias Arquissalvador. Com o objetivo de contribuir com a formação dos coordenadores e vice-coordenadores da Pastoral Litúrgica, presente nas paróquias da Arquidiocese de Salvador, a Comissão Arquidiocesana de Liturgia promoverá o encontro no próximo dia 21 de junho. A atividade, que será conduzida pelo Padre Manuel da Paixão, que é doutor em liturgia, terá início às 8 horas da noite e será realizada na modalidade online via Google Meet. O interessado em participar deve realizar a inscrição até o dia 17 de junho, preenchendo o formulário que está disponível em nosso site. As vagas são limitadas. A paróquia Nossa Senhora de Fátima está realizando a campanha SOS Sexta Básica, com o objetivo de completar as cestas que são doadas mensalmente para famílias carentes. Para este mês de junho, estão faltando biscoito, leite e vinagre. Quem desejar contribuir pode levar os itens à Secretaria Paroquial, localizada na Rua Professor Bezerra Lopes, nº 27, no Acupe de Brotas, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e das 2 às 6 horas da tarde, ou aos sábados, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Para saber mais informações, o interessado pode entrar em contato com a paróquia pelo telefone 71-3357-5433. A Pastoral do Turismo, da Arquidiocese de Salvador, realizará a formação para novos membros, com ênfase na organização de equipes pastorais, e com base nas orientações do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A atividade acontecerá nos dias 21 e 22 de junho, sempre com início às 7 horas da noite. O link de acesso será disponibilizado às 6 e meia da tarde, no perfil da Pastoral no Instagram, arroba Pastor Salvador. Estes são os destaques do nosso boletim desta semana. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Na semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus e até lá! Fique com Deus e até lá!